Oi, gente! Hoje eu vou reproduzir penteados das gringas. Eu peguei várias referências no Pinterest e olha, eu não sei sinceramente se elas são gringas. Podem até ter algumas brasileiras aqui no meio, mas eu não conheço, inclusive se vocês souberem o arroba delas, enfim, me contem aqui nos comentários. Mas qual que é a ideia? São penteados diferentes, eu nunca testei eles, então eu quero fazer aqui junto com vocês pra gente ter sempre mais ideias e mais inspirações aí pra hora que a gente for sair, pra quando tiver um evento, pro day after que não tá legal. Enfim, eu acho que penteado nunca é demais, não é mesmo? Então, se você gosta de vídeos assim, clica aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos e é isso, bora lá! Esses dias eu postei aqui no canal reproduzindo os penteados da Vandressa Ribeiro e a gente fez uma collab, né, a distância, ficou bem legal e eu vi que vocês gostaram também, então por isso eu decidi trazer esse vídeo. O primeiro penteado é este. Eu comecei por um mais de boa, assim, esse é um pouquinho mais despojado e tal, acho que esse é muito difícil não. Mas eu nunca fiz isso de fazer tipo um coque com a franja solta, deixar uns cabelinhos aqui. Eu tô muito nessa onda, né, de deixar uns fiozinhos aqui, mas eu ainda nunca tinha feito exatamente nesse estilo aqui. Eu percebo que ela deixa o cabelo bem despojado, assim, não tá muito firme aqui, tá bem mais frouxinho e geralmente eu já começo aplicando um produto aqui, né, então hoje a gente não vai fazer isso. Peguei aqui o meu rabicó e eu vou começar dividindo uma franjinha aqui e aí o restante eu vou prendendo. Esse penteado é aquele penteado perfeito pro calor agora, tipo, bem despojadinho, bem de boas. Aí eu vou puxando aqui, dou uma fofadinha porque não é nada muito certinho. Vou até deixar esse fiozinho aqui e aí a gente vem fazendo tipo um coque. Não dá pra perceber muito bem como ela prende esse coque, né, mas ele fica tipo bem soltinho, fica com umas mechinhas soltas assim e tal. Aí você vai puxando assim sem dó, puxa uma mechinha, puxa outra, calma, vai dar certo. Vou borrifar um pouquinho de água aqui, só pra dar um tchan e vou refazendo os cachinhos. Não dá pra ver do outro lado, né, então eu não sei se ela só puxou a franja de um lado, mas eu vou puxar aqui dos dois lados mesmo, eu acho que vai ficar legal. Aí aqui eu vou dar uma revitalizada também. Tô soltando bem assim as mechas e aí aqui eu acho que tá muito bagunçado, deixa eu dar um jeitinho. Vou colocar uns grampinhos, gente, porque eu acho que no meu caso fica muito cabelinho, sabe? Aí agora a gente puxa umas mechinhas aqui, ó. E esse é o tchan do pentear, calma que vai dar certo. Esses fiozinhos aqui que a gente puxa, eles ficam mais legais quando seca, sabe? Vou puxando aqui do outro lado. Hum, acho que eu puxei muito. Esse fiozinho tá muito esticado. Porque essas mechinhas, gente, eu sempre falo, né, essas mechas perto da minha orelha, elas não formam o cachinho tanto quanto essas outras. Elas são mais... sabe? E tá pronto, bem despojado. Mas ao mesmo tempo dá pra dar uma sofisticada, sabe? Se quiser prender mais, colocar umas brisilhas de festa aqui, fica bem chique. Ó, esse penteado, gente, ele é bom que a hora que solta o cabelo ainda tá bem de boa, sabe? Ele não bagunça muito, porque a gente não usa produto, né? Não estica muito, nenhuma mecha. Então o cabelo fica bem tranquilo. Como eu falei, é perfeito agora pro calor. Você quer prender o cabelo, mas você não quer perder a finalização. Então pode ser um bom penteado. Claro, não precisa ficar tão espojado igual eu fiz. Você pode prender mais, né? Enfim, você vai adaptando de acordo com o seu gosto, de acordo com o seu cabelo. Próximo penteado. Eu achei esse penteado muito fofo. E o cabelo tá solto ainda, então acho que vai ficar bem legal. E tem esse baby hair que dá um tchan. Pra quem quer tá com o cabelo solto, mas com um diferencial. Eu não consigo perceber muito bem como foi que ela puxou aqui. Eu não sei se tem uma divisão muito certinha, mas parece que não. Então eu não vou fazer uma divisão muito certinha também, não. Vou só pegar assim as mechas mesmo e vamos lá. Esse eu acho que já tem um produtinho aqui na raiz. Mas peguei um pouco do gel de babosa e vou aplicando assim e já torcendo a mecha. Sempre torço ela assim pra fora. E já prende aqui. Porque o penteadinho é bem só assim na frente do cabelo, sabe? Ai, parece que eu vou amar esse penteado. Torcendo pra fora. Olha, eu particularmente não gosto quando não fica muito bem dividido, igual tá aqui. Mas eu não sei, eu acho que esse é mais despojadinho mesmo, sabe? Mas eu gosto de fazer os acabamentos mais certinhos. Gente, que fofinho que ficou, olha. Agora eu vou fazendo o baby hair. E assim, é um penteado que fica fofo, mas ao mesmo tempo não é infantil, sabe? Porque eu vejo que muitas de vocês ficam com medo de fazer um penteado e ficar muito infantil e tal. Eu acho que vai muito também do look que você tá, do acessório que você coloca, sei lá. Até a maquiagem que você faz, sabe? Eu acho que tudo influencia nesse resultado. E tá pronto. Próximo penteado é esse aqui. É um coque com lenço. Eu não costumo usar muito lenço assim, mas eu acho que vai ficar diferente. E eu vejo que o cacho aqui tá bem formadinho, bem aberto. Eu não sei se é o cabelo dela ou se é um modelador térmico, mas eu vou tentar usar um modelador térmico aqui, até mesmo pra dar um efeito diferente, né? Vamos lá, vou começar separando aqui a franja. Não é muito cabelo, tanto assim. Aí aqui tá um presinho mais fofinho também. Cadê o rabicórdio aqui? Aí vamos lá, dou uma volta, outra volta. E aqui eu vou dar uma escondida nessas mechas que ficaram soltas. Dou uma ajeitada assim no coque. Tô doida pra pintar o cabelo de novo, porque as pontas estão muito diferentes da raiz, sabe? Aí eu tenho aqui um lenço, que eu vou dobrar ele aqui. Peraí, pronto. Dobrei aqui o lenço. E aí a gente vai passar ele aqui assim. Gente, não gostei desse lencinho. Achei que essas cores não realçaram não. Vou pegar um outro que eu tenho aqui, que é um tom meio beige, assim. Dá mais certo com o meu cabelo. Aí eu vou dar um nozinho aqui, eu não sei. Ah, o dela eu acho que tá bem escondidinho mesmo. Só preso assim, sabe? Não tem nenhuma mechinha solta. Então vai ficar assim. Aí aqui atrás, eu vou prender esses fios soltos com grampo. Vou dar uma fofadinha aqui na raiz, só porque eu achei que tá muito grudado. Agora eu tô muito na dúvida se eu uso um modelador térmico aqui ou não. Eu acho que vai ficar muito artificial. Deixa eu ver, vou puxar umas mechinhas aqui também. Vou usar um modelador, só pra ficar diferente. Se não der certo, a gente molha. Vamos lá. Sempre pra trás. Fiz aqui os cachinhos. Realmente ficou bem artificial. Mas é normal, né? Modelador geralmente dá esse efeito mesmo. Agora eu tô passando a mão aqui, só pra desmanchar um pouco, né? Aqui tem tipo um tupetinho também no penteado dela. E foi isso que eu consegui fazer, gente. Não sei se eu curti não. Mas eu acho que eu faria diferente, sabe? Eu não sei se eu curto muito lenço aqui. Esses cachinhos também muito artificiais. Não sei. Mas acho que dá pra ir adaptando também, sabe? Engraçado que o da foto ficou maravilhoso. Eu amei. Só que eu não sei se em mim eu curti tanto. Não sei se eu não consegui fazer. Enfim. Próximo penteado é este aqui. Eu sou muito acostumada a fazer esses torcidinhos. Só que observando a foto, eu vi que tinha algo diferente. E eu percebi que ela torceu pra dentro. Eu sempre falo nos vídeos que eu torço assim pra fora. E eu percebi que parece que torceu pra dentro. E ela puxou até aqui atrás. Normalmente eu pego a mechinha só aqui na frente. Vamos ver como vai ficar aqui desse jeito. Vou começar dividindo o meu cabelo aqui ao meio. Vou separar uma boa parte, ó. Até ali atrás. Isso aqui tudo, gente. Eu acho que não precisa muito aqui, ó. Prendi aqui, né? Com um grampinho só pra dividir. E aí eu vou puxando essa mecha aqui, né? Esse restante do cabelo. E vou fazendo o coque. O coque dela, gente, ficou bem volumosão, assim. Bem encorpado, sabe? Vocês não estão nem me vendo, né? Eu tô escondida aqui atrás dessa mecha. Agora, pra essas mechas aqui, eu vou usar o gel de babosa. Porque eu vejo que o cabelo dela tá com bastante brilho. Antes eu vou só passar um pouquinho de gel aqui também, ó. Nas laterais. Gente, esses acabamentos, esses detalhes, assim. Passa produto, puxa de um lado, puxa o gel. São acabamentos, assim, que às vezes parecem detalhes bobos, mas que fazem muita diferença no resultado final. Tipo isso de torcer ou pra dentro ou pra fora. São acabamentos e detalhes que mudam, sabe? O penteado. E vou prender aqui atrás. Assim pra dentro dá mais um efeito de, sei lá, algo embutido. Tipo uma trança embutida. Não sei explicar. Olha, eu já ia torcendo pra fora. A força do hábito. E aqui, gente, vai ficar mais fofadinho mesmo. Aí você pode até fazer assim, ó, pra dar uma ajeitada. Porque quando torce pra dentro, sempre fica mais fofadinho. Por isso que eu sempre falo pra torcer pra fora. Mas esse penteado tem essa proposta, né? Ó, agora eu vou puxando o baby hair aqui. E, gente, ele tá ficando muito fofado. Eu vou ver se eu consigo prender aqui, ó. Vou pegar um grampinho pequeno e prender aqui, ó. Que eu acho que tem um cachinho também solto. Deixa eu ver. E tcharam! O cabelo já não tá aguentando mais penteado. Mas a gente não cansa. A gente não cansa de fazer penteados. Olha só, gente. O próximo penteado é este aqui. E como o meu cabelo tá bem bagunçado já, vocês vão ver que esses penteados salvam o bad hair day. Eu achei esse lindo. Eu nunca fiz com dois torcidos, assim. E é um rabo de cavalo mesmo. Não é nenhum puff e nenhum rabo baixo. É um rabo bem assim no meio. Acho que vai ficar legal. Vamos começar dividindo as mechas, né? O meu cabelo já tá partido aqui ao meio. Então eu vou partir mais uma vez aqui, ó. Tcharam! Foi muito engraçado, né? Mas vai dar certo. Agora, gente do céu. Agora a gente faz o rabo de cavalo aqui. E vamos começar a ajeitar essas mechas aqui. Vou começar por essa daqui de baixo. Aí eu vou pegar gel de babosa. Gente, eu tô pegando pouquinho, tá? Porque como eu tô fazendo muito penteado. No caso aqui agora eu peguei muito. Mas tô fazendo muito penteado. Meu cabelo já tá dando um certo acúmulo de produto aqui na raiz. Mas ok, vai dar certo. Aí eu vou torcendo pra fora. Esse torcidinho tá pra fora, viu? Pelo que eu percebo aqui. Bem torcidinho até encontrar aqui com o rabo de cavalo. E prende com um grão. Ah, eu acho que eu vou amar esse penteado. Próxima mecha. E esse, gente, esse penteado, ele é bem firme. Dá pra perceber aqui que as mechinhas estão assim, bem firmezinhas. O que é um outro detalhe importante também. O acabamento do penteado, se você faz ele mais firme, fica de um jeito. Se você faz mais frouxinho, fica de outro. Então tudo interfere, gente. Penteado é uma coisa assim. Parece que não faz diferença, mas faz. São muitos detalhes. Aqui do outro lado, do mesmo jeito. Outra coisa é o produto que você usa. Se você usar um spray borrifador, o acabamento vai ficar de um jeito. Se você usar um gel, de outro jeito. Então isso também interfere. Outra coisa que faz diferença é você dar essa ajeitadinha assim, ó, no final. Porque às vezes o cabelo fica todo bagunçado. Aí você vai ajeitando. Eu já tô com um baby hair aqui, então tô só dando mais uma ajeitada. E tcharam! Nossa, eu amei. Tipo, ao mesmo tempo que dá pra você usar no dia a dia, eu acho super chique, assim. Pra uma festa e tal. Dá pra você colocar pedrinhas de strass, pérolas e tudo mais. Fica lindo. Me conta aqui nos comentários qual que foi o seu penteado favorito, qual que você vai testar aí no seu cabelo, qual que vocês identificam mais e me deem outras sugestões de vídeos de penteados pra eu trazer aqui pro canal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!